Isso aconteceu há muito tempo, mas nunca está longe da minha mente. Continuamos a nos sentir muito sortudos por ter sobrevivido ao que quer que tenha acontecido. Isso foi há muito tempo, antes dos telefones celulares e eu era uma mãe de trinta e poucos anos que tinha acabado de levar meus filhos ao pediatra. O consultório médico de Macon, Georgia, ficava a uma hora de distância de nossa casa e eu estava levando os dois mais novos dos meus três, então com 1 e 3 anos para a consulta agendada. Por morarmos muito longe, o consultório sempre nos marcava as duas últimas consultas do dia e ficávamos agradecidos. O médico tinha acabado de construir um novo prédio em um novo ramal da rodovia, então o local era bastante isolado em todas as direções, mas uma instalação muito agradável em comparação com o seu antigo local perto do hospital. Seu novo prédio também ficava bem atrás, no novo lote, meu carro, um Jeep Cherokee preto que tínhamos há dois anos, era um dos apenas quatro ou cinco carros no estacionamento quando cheguei. Estacionei perto da porta da frente, tirei as crianças das cadeirinhas e, durante cerca de uma hora. Esperamos, depois fomos ao médico, pagamos e finalmente saímos de volta. O meu era o único carro que restava no estacionamento enquanto eu colocava as crianças em suas cadeirinhas para nossa viagem para casa, mas como a recepcionista trancou as portas de vidro da frente, meu carro de alguma forma não pegou quando eu girei a chave. Houve apenas um barulho estranho de clique, reunindo as crianças mais uma vez, bati na porta até que alguém nos permitiu voltar e pedi o telefone emprestado para ligar para uma oficina próxima para atendimento. Encontrei um na lista telefônica e o homem disse que viria, mas que poderia demorar um pouco, então contei a ele minha localização, saí para voltar para o carro, baixei todas as janelas e coloquei as crianças de volta no carro, em seus assentos mais uma vez enquanto esperávamos. Logo vimos todas as luzes do prédio serem apagadas novamente e todos saírem, seus carros partindo um por um de algum lugar atrás do prédio, deixando-nos agora completamente sozinhos no estacionamento. Como ainda estava claro, passei muito tempo tentando cuidar das crianças, vasculhando o nosso carro em busca de lanches e mamadeiras, certificando-me de que não estavam ficando muito quentes, etc. Embora o atendente do posto de gasolina tenha dito que provavelmente demoraria um bom tempo, fiquei agradavelmente surpresa quando um caminhão parou no estacionamento vazio, logo e um homem saiu de sua picape, sorriu, acenou para mim e disse ele ia levantar o capô. Ele era de meia idade e um pouco desalinhado, mas, francamente, muitos frentistas de postos de gasolina às vezes pareciam assim, especialmente no final do dia e fiquei grata quando ele começou a fazer algo oculto quase imediatamente. Sentei-me novamente no banco do motorista com a porta aberta, esperando que ele me dissesse para testar o motor, mas ele parecia estar demorando muito para verificar as conexões e eu ansiava que ele apenas pegasse os cabos de ligação, mas ele nunca fez. Sem sair do carro, perguntei o que ele achava que estava errado e ele disse ah, é apenas um fio solto não há bateria e continuou o que estava fazendo. Eu não conseguia ver seu rosto, de onde estava sentado, mas suas mãos estavam ligeiramente visíveis através daquela longa fenda horizontal entre o para-brisa e o capô levantado enquanto esperávamos. Mais de uma vez, ele disse que era apenas um fio solto, e se eu fosse lá bem rápido, ele me mostraria qual era para que nunca mais acontecesse. lembro-me de sorrir e balançar a cabeça, dizendo que, infelizmente, não havia motivo para me mostrar nada, pois eu não sabia nada sobre carros. Apenas agradeci e continuei no banco do motorista, novamente apenas esperando o sinal inevitável, para tentar ligar a ignição que certamente viria a qualquer momento. A certa altura, lembro-me de pensar que, ele estava definitivamente flertando enquanto falava, mas eu estava tentando acima de tudo ser educado e gentil, pois ele estava realmente nos ajudando, estávamos com calor, cansados e infelizes e na verdade eu estava distraída com as crianças. Por estranho que pareça, ele estava começando a parecer um pouco frustrado comigo, porque eu não saia e olhava o motor. Lembro-me de ter pensado que, certamente não queria deixá-lo bravo, por ele nos ter deixado sozinhos, com o sol se pondo tão rapidamente, e então aconteceu a coisa mais estranha. Outro caminhão parou de repente, naquele estacionamento desolado, e quando isso aconteceu, um cara legal trabalhando, debaixo do meu capó de repente fechou a porta, correu para sua caminhonete, ligou. E foi embora muito rapidamente, sem sequer dizer uma palavra de adeus. Fiquei confusa e um pouco ansiosa, quando ele fez isso, porque eu não sabia quem estava chegando. Lembro-me até de ter ficado um pouco assustada, por ele ter me deixado de repente, ali sozinha com dois pequeninos, indefiso. Porque ele pelo menos não ficava, e falava com quem estava estacionando perto de mim agora, certamente parecia a atitude de um cavaleiro sulista. Olhei ao redor e não vi mais ninguém, o que achei bastante perturbador, como você pode imaginar. Lembro-me de me perguntar, como ele saberia do problema do meu carro? Eu liguei para a polícia, depois de todo o meu depoimento. Eu havia tentado com muito cuidado, não tocar em nenhuma das superfícies, na esperança de que, eles pudessem encontrar impressões digitais ou, testar sangue, se quisessem. Mas a história pareceu entediá-lo um pouco, e eles não pareceram interessados. Sua atitude insinuava que, como não havia mais emergência, não tinha mais importância agora. Como que para encerrar as coisas, eles disseram que parecia que eu tive muita sorte, e que talvez eu quisesse ficar com a tesoura, e outros objetos que ele largou para trás. Total descaso. Mas isso foi tudo. Embrulhei-os cuidadosamente em jornal, e coloquei-os no depósito de tijolos, atrás da nossa casa. E lá permaneceram por mais vários anos. Intocados, até que nos mudamos e eu finalmente, não querendo levá-los para vários estados, relutantemente joguei-os fora. No lixo, naquela época, porém, se você olhar as notícias antigas, mulheres estavam desaparecidas em toda a Geórgia. Alguns corpos foram finalmente encontrados, mas outros continuam desaparecidos até hoje. Muitas vezes me perguntei o que teria acontecido se o atendente do posto de gasolina não tivesse chegado naquele momento. Se meus filhos ainda teriam mãe, ou se eu ainda teria meu filho e minha filha? Acho que nunca saberei, mas aprendi algo muito importante sobre mim naquele dia. Sempre sente que estava bastante consciente do que me rodeava, muito bom em ler as pessoas e em se manter segura. Mas porque eu estava exausta e cansada, e com calor e presa em uma cidade diferente, meu bom senso e inteligência simplesmente me abandonaram por um tempo e não estavam funcionando naquele momento. E muitos dos meus amigos e familiares ainda pensam que o problema com o carro naquele dia e a minha falta de consciência poderiam facilmente ter nos custado a vida. Para constar, aquele senhor não era funcionário do posto de gasolina e ele largou para trás na pressa alguns materiais e objetos. Trouxe-se. e A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL